As pessoas sempre falam, toco com o Raul, toco com o Raul Então a gente escolheu um Raul pra tocar que tem tudo a ver com esse momento Ajuda na letra, hein? Quero ver A solução pro nosso povo votar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar A solução é alugar o Brasil Falam bom, não paga nada Falam bom, não paga nada É tudo ruim, tá embora, agora é fim Vamos embora da luta Busquem lembrar, esse móvel tá pra alugar Os estrangeiros sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso milagre Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo ruim, tá na hora, agora é fim Vamos embora da luta Busquem lembrar, esse móvel tá pra alugar A solução pro nosso povo votar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, tá na hora, agora é fim A solução é alugar o Brasil Busquem lembrar, esse móvel tá pra alugar Os estrangeiros sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o quintal E o dólar deles paga o nosso milagre Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo ruim, tá na hora, agora é fim Vamos embora da luta Busquem lembrar, esse móvel tá pra alugar Uh, 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 uh Obrigado.